Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a brilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. Ó meu Senhor, a minha alma é de todas a mais miserável, e vós vos rebaixais até ela tão bondosamente. Vejo claramente vossa grandeza e a minha pequenez. Por isso me alegro, por ser destão poderoso e incomensurável, e alegro-me imensamente por ser tão pequenina. É diante da nossa pequenez, da nossa fraqueza, que se manifesta a graça de Deus. Nós só somos alcançados pela misericórdia porque trazemos em nós essa miséria, essa pequenez. É por isso que o Senhor nos alcança com misericórdia, porque senão não precisaríamos dela, não é verdade? Por isso hoje, então, eu quero convidar você a apresentar a Jesus as misérias, os pecados, a pequenez do seu coração. E permitir ser inundado dessa misericórdia infinita, desse amor bondoso que se rebaixa até nós. Peçamos esta graça hoje ao Senhor, para que Ele também nos renove de dentro para fora. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós.